Uma alegria estar aqui entre vocês, quero cumprimentar aqui o vice-presidente da federação, Rodrigo Vidal, entre a equipe aqui do Imbiz, cumprimentar o nosso presidente, Fernando Falkenbach, carinhosamente nós o chamamos em TV, são dois mestres que estão à frente agora da federação, uma nova diretoria, iniciando os trabalhos, depois de um longo período de uma pandemia, então estamos iniciando aí, eu me sinto honrado já nessa primeira fase que a federação está promovendo e fazer uma homenagem aí em meu nome, agradeço de coração, tive o privilégio de ter fundado essa entidade, uma entidade muito importante, uma das mais antigas do Brasil e o vice-presidente Rodrigo Vidal vai explicar daqui a pouco a importância de vocês participarem dessa competição e que vocês possam, mais importante, estar elevando aqui, nós estamos aqui para promover o Muay Thai, a luta das oito armas e é iniciando uma competição assim que saem os grandes campeões mundiais, então está aí a importância de participar disso, então boa sorte a todos, uma boa competição, é importante sempre aceitar o resultado, isso faz parte de quem compete, então respeitar os árbitros e respeitar sempre o resultado, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês, boa competição, vou passar a palavra aqui a Rodrigo Vidal que vai dar informações sobre a importância dessa competição, muito obrigado. Bom dia a todos, essa competição, a nossa federação é, ela é afiliada com a federação, então a gente tem vários eventos pelo ano inteiro, então agora a gente tem a Copa do México o Mar Fedrigo, a gente tem a Copa do Brasil que vai ser em Londrina, a gente vai ter o Mundial que é a Abu Dhabi, vai estar passando para todos os professores e os competidores, o pessoal que competir aqui e for bem, já estão classificados para a Copa do Brasil que é em Londrina, né? Então, assim que acabar, a gente vai fazer uma reunião com os professores para estar passando todas as informações para os professores e vocês. Obrigado por apresentar todos. Muito obrigado pessoal, a gente vai dar então início ao evento, nós vamos ter uma abertura, essa abertura vai ser realizada pelo Rampo Aire do Aire do Grupo, com os atletas que vão estar recontillando a abertura do Rampo Aire do Aire do Grupo, com as atletas que vão estar recontillando a abertura do Rampo Aire do Aire do Grupo, com as atletas. Aire do Grupo 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 Amém. 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 Amém.